Música 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 Aplausos 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 Não sei o que é, né? É o que é, né? Vai! Vai, Daniela! Vai, Daniela! Levante as mãos do Cepa E faz o meu coração pra Deus E faz o meu coração pra Deus Levante! Levante! Ascureção! Ah, que bem! Boa! Boa! Se você for! Boa! 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 Vai sair do meu coração! Boa! Tá aí! Tá aí, tá aí! Boa! Boa! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Legenda por Sônia Ruberti Mestre, eu preciso de um milagre